Olá maravilhosas e maravilhosas, tudo bem com vocês, meus amores? Bom, espero que sim. Pra quem ainda me conhece, gente, meu nome é Sabrina, tá de bem aqui gravar esse vídeo. Como está aí no título, gente, eu vim mostrar algumas comprinhas que eu fiz lá na Paris e lá no Brás pra vocês, tá, gente? Então espero que... Então espero de coração que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like, curte, compartilhe, se inscreve no canal, tá bom? E é claro, deixem sugestões de vídeos aqui abaixo nos comentários, tá? Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que eu estou acabada, estou morta, porque, gente, eu acabei de chegar de lá e tô tipo... Ai, tô cansada, dérima, juro pra vocês, gente, eu nunca andei tanto na minha vida, tinha tanta roupa que eu quase enlouqueci. Sério, gente, só vocês indo lá pra vocês verem. Galera, e aí eu vou ir pegando numa ordem aleatória aqui, tá, gente? Bom, então vamos lá. Eu comprei essas meias aqui, gente, que na verdade minha mãe comprou um pacotinho com 15 meias e aí vinha quatro coisinhas desse aqui, aí eu peguei dois e ela pegou dois. E aí era 15... era o pacotinho, né, de 15 meias por 10 reais. Aí eu peguei essa rosa, essa azul e essa branca aqui. Aí eu peguei essa outra rosa aqui, que é diferente dessa, tá? E aí peguei a preta e a cinza, tá, gente? Bom, eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar, gente. Comprei calcinha, comprei sutiã também, tá, porque eu sou 10, eu faço a festa, compro tudo mesmo, entendeu? E aí eu comprei esses dois conjuntos aqui, esses dois conjuntos aqui, que é 10 reais cada um, ó. Que é esse sutiã e essa calcinha aqui, ó. E esse sutiã e essa calcinha aqui, cada um era 10 reais. Aí comprei essas calcinhas aqui também, ó. Que era as três por 10 reais. Eu comprei essa vermelha, essa rosa e essa roxa. Que parece branca, mas é roxa, tá, gente? Bom, gente, aí eu comprei essa saia aqui, gente. Muito, muito linda, juro pra vocês que eu tô apaixonada, gente. E eu rodei, que eu queria porque eu queria uma saia pra mim passar o Natal ou o Ano Novo. Mas eu acho que eu vou passar o Ano Novo, porque provavelmente eu vou pra praia. E aí, tipo assim, essa saia aqui, ela é quente. Como eu vou pra praia, eu, tipo, eu reviro, eu fico a madrugada inteira na praia. Então, tipo assim, ela é quente. E aí, como eu vou usar com cropped, eu não vou precisar levar casaco, entendeu? Então eu vou sair no lucro. E aí, gente, eu rodei, rodei, rodei bastante. Até que Deus mandou aquela mulher. Gente, ela é maravilhosa, ela me entendeu super bem, gente. Eu não sei o nome do shopping, porque, tipo assim, é um shopping que você entra e tem várias lojas lá. Eu comprei em uma das lojas lá, mas eu não sei o nome do shopping, gente. Mas, nossa, essa mulher caiu do céu, gente, sério. Aí, olha só. Ela dá pra regular, gente, essa saia que dá pra regular. Então, tipo, cara, maravilhosa, juro pra vocês, ó. Ela é muito linda, ela é toda azul. Olha como ela é aqui nas pontas, ó. Muito maravilhosa. Aí, se eu não me engano, foi 40 reais ela. Aí, pra usar com ela, eu comprei. Gente, eu nunca vi tanto cropped na minha vida, gente. Juro. Quase que eu enlouqueci. Era um mais lindo que o outro. Mas aí eu... Me conte, eu falei, não, Sabrina, respira fundo, que o ano que vem você vai voltar aqui. Calma, respira. Aí, eu peguei só três. Gente, a minha vontade era deixar ir pegando a loja inteira, mas, né. Enfim. Aí, eu peguei pra usar com essa saia, esse cropped aqui branco. Que, se eu não me engano, ele foi 20 reais. Muito lindo. Aí, peguei esse roxinho aqui, gente. Que ele foi... Acho que foi 18. 18 reais. Ó. Maravigold. E peguei esse vermelho aqui, Mara. Ele tem uma rendinha aqui, ó. Ele é muito bonitinho, gente. E aí... Ah, esse aqui foi 15. Aí, gente. Peguei essa blusa aqui, gente. Que eu não tinha visto que era ela da... Era... Que era... Oh, meu Deus do céu. Tá difícil. Que ela era da Lacoste. Eu peguei, tipo... Sabe quando você olha aquela blusa, tipo, rápida, assim? Ai, gostei. Nossa, maravilhosa. Aí eu vi o tamanho da anime e tal. E ali, tipo, aquele blusão, sabe? Que é folgadão e da... E que cobre o short, sabe? Tal. Eu amo esse tipo de blusa. Aí eu peguei ela. Aí eu peguei, né? Tipo, tal. Aí daqui a pouco minha mãe chegou assim. Olha ela toda, toda. Pegou a blusa da Lacoste. Eu amo. Aí depois eu peguei ela. Que eu olhei aqui. Tá o símbolo aqui. Ah, tá. Agora eu entendi. Porque eu sou meio alerda, sabe? Eu não tinha... Eu nem prestei atenção. E essa daqui, gente. Foi... Acho que foi 25. Foi 25 ou foi 30. Por aí. Ai, gente do céu. Comprei esse short aqui. Comprou eu e minha mãe, gente. Porque tinha tanto short. Eu falei, não, gente. Eu tô vendo muito. Tinha muito short. Eu falei, eu preciso pegar um, gente. Preciso. Necessito. Aí eu peguei, gente. Que ele é assim, né? É mó bonitinho. Ele tem esse negocinho aqui. Aí vem um cintinho aqui. E aí ele tem esse zíperzinho aqui do lado, ó. E ele é assim. Aí, gente. Eu comprei ele pra usar com aquele cropped vermelho. E minha mãe comprou um short desse aqui vermelho. Pra usar com uma blusa preta. Pra gente combinar, sabe? Adorei. E aí, gente. Ele foi, acho que foi 25. Foi 25. E aí, gente. Comprei esses shorts aqui, ó. Gente, eu tava louca pra comprar um short desse. Porque minha amiga tem um igualzinho. Eu amei o dela. Eu falei, não, eu preciso comprar. Se eu não comprar, eu morro. Eu tenho um treco lá. Aí eu comprei, né, gente. Ele é muito lindo, gente. Ele eu paguei 25. Da minha maioria das roupas lá é 25. Por aí. E pra quem me perguntar, gente. É... Minha numeração é 36 de short, assim, tals. Ou então P ou M. Tá? E aí, comprei esse daqui também. Comprei ele junto com a minha mãe. Ele foi 30 reais. Muito lindo. E aí, gente. Acho que acabou. Aí eu comprei essas bijus aqui. Porque, né, gente. Se eu não vou pra... Pra esses lugares. Pra não comprar biju, gente. Prefiro nem ir. Aí eu comprei, gente. Duas argolas maravilhosas. Que eu enlouca. Esse gente tinha tanta argola. Tanta argola. Que eu fiquei louca. Aí minha mãe fez oi e falou pra mim pegar só duas. Uma pro Natal e uma pro Ano Novo, né. Óbvio. E aí, como no ano que vem eu vou ir pra lá. De novo. Aí eu compro. Aí eu peguei essas duas aqui, ó. Que estavam 2 reais, gente. Imagina. Se eu não queria levar a loja toda de... De argola. Aí, gente. Eu peguei esse anel aqui. Que, meu Deus do céu. Eu agradeci tanto, moço. E, gente. Lá é cascaria. Porque tem muito... Como é que se fala? Acho que é coreano. Eu não sei se é coreano. Mas tem muita gente assim. E pra gente se comunicar. Como é que faz? Aí eu... Aí eu falava. Quanto que tá? Aí ele não sei o que, não sei o que lá. Aí eu... Hã? Aí ele não sei o que, não sei o que lá. Aí eu... Hã? Aí ele... Fazer assim. Eu... Ah, yes. Gracias. Não. E era engraçado. Tipo, eles se comunicando, né? Porque eles se comunicam, né? E tal. Aí você passa assim. Aí eles... Olha esse... Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, gente. Eu casquei tanto, mano. Aí ele pegou... E tipo, eu não tava achando, né? Aí ele pegou ele... No... No... Como é que ele falou? Ele no... Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu... No... Aí ele... Fez assim. Aí eu... Yes. Aí ele... Menina, puxou do fundo do baú. Lá. Não sei de onde ele achou. Esse anel aqui que cobre em mim. Gente do céu. Foi... Foi Deus. Aí eu paguei, se eu não me engano, acho que um real. Ou foi dois reais. Nele. Ó, bonitinho. Aí eu comprei, gente. É... Um colar. Gente, eu passei na loja. Umas três vezes. Porque tipo assim. Lá é um shoppezinho. E aí tem uma escada pra você subir e descer, né? E tal. Tem três andares. No que eu fui nesse aqui. Gente, eu passei três vezes. Juro pra vocês. Três vezes por esse colar. Aí na última vez. Quando a gente tava descendo pra ir pra outra loja. Lá pra andar mais. Né? Aí eu peguei, passei. Eu não. Eu preciso comprar. Aí ela pegou. Aí minha mãe me deu três reais. Os únicos três reais que tinha... Que tinha na... Na bolsa dela. Aí ela me deu e eu comprei esse colar, gente. Porque se eu não comprar, assim, enlouquecer. Porque ele é muito lindo, gente. Aí eu comprei, por último, essa pulseirinha aqui, ó. De corujinha. Mó bonitinha. E ela foi... Acho que foi três reais também. É, acho que foi três reais. Bom, e aí minha mãe me deu esse colar aqui, gente. Porque ela comprou umas blusas que... Vinha muitos colares na blusa. Aí ela pegou e me deu esse aqui, porque era repetido. Aí ela me deu. Aí eu vou usar como se fosse um choker, assim, sabe? Tipo, eu vou amarrar bem aqui e vou usar como se fosse um... Um choker. Bom, então foi isso. Ah, não, gente. Pera. Tem a minha rasteirinha. Cadê? Ah, aqui. A rasteirinha. Achei. Aí, gente. Eu comprei essa rasteirinha aqui. Porque essa rasteirinha foi cascaria. Porque, tipo assim, gente. Lá, pra quem não sabe, no Braz, né? Tem o tal do Rapa. E, gente, meu sonho era gritar Rapa no meio de todo mundo lá e ver todo mundo correndo. Aí, tipo, dá uns 15 minutos e fala É mentira! Tem Rapa na noite. Tipo, cascaria. Meu sonho é fazer isso. Aí, gente, tipo... Eu não precisei nem fazer. Eu realizei meu sonho sem eu mesma ter passado a vergonha de ter gritado, gente. Veio um homem lá. Não sei o que foi que aconteceu lá que ele saiu gritando Rapa, pega, pega! Saiu o momovu com a gente. Saiu todo mundo correndo. Aí, eu comecei a gritar Pega! Tem que ir correndo! Aí, eu comecei a tumultuar, gente. Porque esse ano entro no meio, minha filha. Não sou eu. Aí, eu comecei a tumultuar. Aí, minha mãe, para, Sabrina, para! Aí, eu comecei a rir que minha mãe tava com medo. E todo mundo correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí, daqui a pouco, chegou um homem lá. Não tem não, não tem não. Já passou, já passou. Aí, eu continuei. E ele gritando lá. Tipo, ele tava do outro lado da rua gritando. Já passou, já passou. E eu, pega! Corra, Rapa! Aí, quando a gente tava chegando lá, perto da estação lá de onde a gente vai embora. Aí, tinha uma mulher, assim, com uma vendinha, assim. Sabe aquelas sacolas no chão? Com as coisas lá. Aí, eu vi essa rasteirinha aqui. Aí, eu achei bonitinha. Aí, eu peguei. Aí, ela começou a rir. Ela foi você, né? Que tava gritando aí. Aí, não. Rapa, Rapa! Pega! Aí, eu comecei a ir. Foi, foi o mesmo. Aí, eu comprei, gente. E foi R$25,00. Ela. E eu achei muito bonitinha. Pra mim, usar. Tals, né? Toda linda, maravilhosa. Tô brincando. Gente do céu. Não, eu preciso mostrar. Antes de finalizar esse vídeo, eu preciso mostrar essa vista aqui. Cara, eu fico aqui, olhando pra essa vista. Tipo, tem gente que eu acho que não gosta. Mas, cara, eu vou mostrar pra vocês. É muito linda, sério. Bom, pelo menos eu gosto, né? Deixa eu abrir aqui a janela. Olha só, gente. Gente do céu. Juro. Eu amo. Eu fico olhando aqui, eu fico brisando. Eu fico, mano, do céu. Bom, galera. Mas, enfim, foi esse vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem em gostei. Curte, compartilhe aí o vídeo, tá? Pra me ajudar aí. Se inscreve no canal, tá? Compartilhe o vídeo, né? Com seus amigos. Compartilhe o canal aí com seus amigos. E também deixem sugestões de vídeos aqui nos comentários, tá, gente? E deixem e falem aí se vocês também já foram lá pra essa Paris. Ou pro... Pro Brás, comprar roupa e tal. Como é que foi a experiência de vocês e tal. Me contem aí e tal, tá bom? Então é isso. Um big beijão, meus amores. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye! É, e agora eu vou ter que arrumar essa bagunça, né? Porque senão minha mãe me mata. Tocê, eu vou ver essa bagunça aqui na cama. Tocê, eu vou ver essa bagunça aqui na cama.